A Zero Doze Rock'n News Alerta, esse conteúdo que você vai ouvir não é recomendado para menores de 16 anos. Agora, na Zero Doze Rock'n News, Cidade Sem Limite, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Bom dia, estamos no ar com o Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News. E hoje nós temos aqui o secretário, aliás, o diretor de fiscalização de São José dos Campos, o Rodrigo Andrade. E, às oito e meia, nós vamos conversar com a Maria Ângela de Moraes, adjunta da Secretaria de Saúde de São Sebastião. Para a gente falar um pouquinho, esse período de carnaval, esse período todo que nós passamos aí de festividade, São Sebastião que ainda está em festa, porque é aniversário da cidade, previsto, inclusive, a Esquadrilha Céu, né? Que era chamado antes de Esquadrilha da Fumaça, que estava previsto para fazer uma apresentação no litoral. Não foi possível por conta do mau tempo. Então, a gente vai falar com a secretária a respeito da saúde, essas demandas todas. Oito e meia, agora sim, deu. E é o início da Bíblia, diz isso, é um texto inicial da Bíblia, né? E haja luz, e houve luz. Está vendo? Tudo tem um porquê aqui, né? Obrigado, viu, Thalita? Thalita, um grande abraço aí, Thalita. Sim, a gente liga. Você já me mandou o telefone aqui, né? A gente faz contato com ela, sim. Deixa eu aproveitar aqui o Rodrigo Andrade, que está aqui conosco, para responder às perguntas referentes aos problemas de fiscalização, principalmente na cidade de São José dos Campos. E já para abrir essa nossa primeira conversa, hoje, para você se organizar aí, é terça-feira, dia 26 de março de 2024. Estamos, portanto, no terceiro mês do ano. Daqui a pouco vem abril, né? E aí a gente está chegando aí já quase a metade do ano. Está passando bem rápido. É isso mesmo, né? Faz parte. Então, aproveite a viver, viva todos os melhores momentos da sua vida, porque você não sabe o dia de amanhã, né? E como o tempo está passando bem rápido, é melhor você aproveitar sem perda de tempo. Bom dia, Tony. Bom dia, Rodrigo. É importante a gente falar sobre isso e eu tirar uma dúvida. Eu gostaria de montar um trailer de lanche. Sempre foi a minha vontade. Eu posso montar um trailer de lanche na garagem da minha casa sem ocupar o espaço da rua? Legal, Tony. Bom dia. Bom dia a você, a todos os ouvintes do programa Cidades Sem Limites. Essa é uma boa pergunta. Agradeço o seu contato do munícipe de nos perguntar antes de montar, né, Tony? Isso é importante. Exatamente. Muitos acabam montando de maneira irregular, depois vão procurar uma regularização, ter algum tipo de dificuldade e acabam ali trabalhando na informalidade, sofrendo ali sanções fiscais, inclusive. Como que funciona a legislação hoje, Tony? A montagem de um estabelecimento comercial, né, principalmente que trabalha com alimentos, que é o caso de trailer, dentro de um espaço particular, né, seja uma garagem, um imóvel, uma loja, ele demanda de algumas vistorias e autorizações da prefeitura, a parte sanitária, a parte de fiscalização. Hoje, no caso dos trailers, não há uma possibilidade ainda de montar um trailer numa garagem, por exemplo. Esse trabalho caracterizaria um trabalho como lanchonete, Tony. E aí a pessoa teria que atender alguns critérios, principalmente na parte sanitária, para trabalhar com aquele tipo de... no ramo de atividade envolvendo alimentação. Então, por exemplo, ter banheiros disponíveis ali para o público, ter uma forma de preparo e manipulação de alimentos adequada ali ao trabalho. Então, só instalar o trailer ali, hoje, no momento, Tony, não há esse tipo de regularização aí que a munícipe, ou o munícipe, perguntou. Alguns trailers no município, inclusive em área pública, eles estão sendo recadastrados. Há um trabalho aqui da prefeitura, pedido do nosso prefeito Anderson, para que seja feito um recadastramento e ter uma regularização desses trailers que já existem, não de novos trailers. Então, no momento, você colocar um trailer na garagem para tentar regularizar, é uma forma de atividade que no momento não está prevista. Sim. Então, ele não pode por um trailer ou trabalhar na garagem dele, porque a autorização não vai sair. É como trailer, não. Ele pode procurar a prefeitura para ver se ele consegue adequar a garagem dele ali, ou aquele espaço dele, como uma lanchonete. Uma lanchonete, uma área de servir alimentos. E aí, talvez, dependendo da situação e do que ele possa fazer ali, ele consiga regularizar ali como um comércio pequeno de lanches, de lanchonete. Agora, colocar o trailer propriamente ali, só trabalhar com o trailer, não haveria, no momento, uma possibilidade para isso, Tony. Trailer, no futuro, vai acabar na sua visão, pelo que você acompanha aí nos projetos e nas ideias da prefeitura, do líder? Eu acredito que vai mudar, não acabar, mas mudar o enfoque. Enfoque, aquele trailer que a gente via lá, antigo, né? Seria o food truck. O food truck, exatamente. Acredito que o futuro é do food truck, porque o trailer... Qual que é o que eu vejo, Tony? O trailer fica parado só naquele local ali. Sim, sim. E aí, às vezes, a característica urbanística da cidade vai mudando. Aquele local que tinha muito movimento, de repente, já não tem tanto. E aquele trailer não atende mais muito bem aquela região. O food truck ali, ele pode se locomover para vários espaços, participar de eventos, sejam eventos públicos, eventos particulares. Ou seja, o food truck, ele vai até onde a população está. Não fica estacionado como trailer. Aí, no caso, aquela lanchonete, o bar, o restaurante, aí ele sim, ele vai ter um imóvel fixo, como é a forma de trabalho hoje. Agora, eu acho que, assim, atividades, por exemplo, como trailer, como banca de jornais, vamos falar aqui também, já foram perdendo um pouco a sua força. Então, esses proprietários, empreendedores, têm que se renovar e a prefeitura também vem acompanhando essa inovação para juntos poder trabalhar nesse aspecto. Eu acho que é isso. Você citou banca de jornal. As bancas de jornais ficam obsoletas porque hoje o impresso já não existe mais. Hoje, a gente vê tudo online, tudo digital, tudo pelo celular, enfim. Então, até por essa razão. Exatamente. A tecnologia, a modernidade acabou deixando obsoleto alguns tipos de produtos, alguns tipos de serviços prestados. A banca de jornal foi muito forte no passado. Hoje, realmente, ela já não tem mais aquele apelo que tinha, até em razão do impresso não ser algo que chama mais atenção. Todo mundo quer ver as coisas no celular, ninguém tem mais paciência para pegar um livro, um jornal, uma revista. Então, hoje, as bancas já estão se reinventando, vamos dizer assim, Tony, já vendo outras atividades, outros meios de se manterem. E a prefeitura vem trabalhando em conjunto, né? Vendo situações ali que podem ajudar esses empreendedores. Mas eu acredito que é aquela visão de futuro, Tony. Aqueles que insistirem só naquele tipo de atividade vão acabar ficando para trás. É o caso das câmeras fotográficas, né, Tony? Que tinham lá de filme, revelava foto. Então, quem trabalhava com revelação... Fechou a Kodak, para você ter uma ideia, né? Teve que mudar a forma de trabalho para acompanhar a modernidade. É algo natural aí da sociedade humana, né, Tony? É, a evolução vai fazendo com que isso realmente mude, né? E essa realidade, obviamente, vai mudar. Então, o trailer vai ser substituído aí pelo food truck. Já está acontecendo isso, né? Então, e quem tem o trailer instalado até hoje, aquele trailer antigo como o Novo Horizonte, lá na praça tem um trailer muito, alguns, né? Isso. Muito antigos. Esses permanecem. Esses permanecem, né? Esses trailers têm o alvará para funcionar. Como eu falei, está sendo feito neste momento um trabalho de recadastramento, de acompanhamento desses trailers mais antigos que já existem na cidade. Qual que é a ideia da prefeitura, Tony? É oferecer um trabalho de assessoria para esses trailers se renovarem, inclusive com novos padrões, até visuais, novos padrões de trabalho desse trailer, para o Deno ali expandir um pouco o trabalho dele ao redor deles, né? Fornecer ali um serviço mais adequado com instalação ali de mesas, de cadeiras, desde que não atrapalhe, né? O espaço público, a livre circulação de pessoas. Então, esses trailers, a prefeitura está apoiando e assessorando para que eles se renovem e se tornem mais atrativos, tanto para a população, quanto para esses proprietários de trailers. Agora, aqueles novos, né? Como essa pergunta do munícipe, né? Que quer instalar o novo trailer, aí já é uma outra linha de trabalho. A prefeitura está incentivando, no futuro, uma regulamentação de food trucks e também que eles se transformem ali em pontos comerciais fixos, né? Como lanchonete, como restaurante, como bar. Por exemplo, Tony. Isso é muito importante. O Zéias, e até teve uma ouvinte que reclamou, dizendo o seguinte, Bom dia, Tony, eu sou o Bruna e moro na região do Putim. Tony, no final de semana, eu levei meu filho, aquela história, né? Eu levei meu filho no parquinho, ali no Santa Júlia, no tobogã, e observei lixo que os porcos, os porcalhões, jogam ali, cheio de água, enfim, fiquei bastante preocupado. Muito lixo, Tony, que a população joga e sem ter consciência disso, né? Fui andar com o meu filho e dei uma volta no lago. Então, é impressionante, né? As pessoas utilizam aqui, tem muito mato, situação muito complicada, mandou foto aqui, inclusive, já tem a resposta do administrador O Zéias, que diz o seguinte, Já começamos a passar o trator para cortar o mato, Tony. Então, pode avisar a Bruna que já começamos a passar o trator ali. Então, já tem a resposta para a nossa ouvinte Bruna a respeito disso, né? Então, está dado aí o recado. Uma outra pergunta aqui da nossa ouvinte, deixa eu ver o nome da ouvinte aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, pronto. Cláudia, ela pergunta o seguinte, Tony, venda ambulante, a gente vê os carros vendendo sardinha, vendendo todo tipo de coisas aí nos carros, falando, gritando, enfim. Isso é permitido, já que o Rodrigo está falando na questão de higiene, a questão de verificação, uma forma de acondicionamento dos produtos? Isso é permitido? Não é permitido, Tony. A fiscalização, inclusive, faz um trabalho atuante em fiscalizar esse tipo de comércio ambulante irregular. O que acontece no município, Tony? Há ambulantes cadastrados, licenciados no município, são aqueles ambulantes que têm um ponto ali fixo ou ambulantes ali que eles acabam sendo itinerantes, como, por exemplo, um vendedor de pipoca, um vendedor de algodão doce, um vendedor de sorvete, que a prefeitura tem o cadastro desses ambulantes, sabem o que eles vendem, Tony, tem um controle ali com o apoio da vigilância sanitária para justamente controlar aqueles que vendem alimentos para que a população tenha garantia daquilo que ela está comprando. Então, aquele vendedor que passa de carro vendendo ovo, vendendo produto de limpeza, vendendo peixe, não é autorizado pela prefeitura, está fazendo um trabalho irregular, a fiscalização atua no combate, é isso, nós acolhemos denúncias também da população quando nos acionam e aí quando nós identificamos, nós fazemos as ações fiscais para que esse tipo de comércio não continue irregularmente no município, porque pode trazer uma série de implicações negativas para a população. Como o município falou, ela compra, não tem garantia da procedência, Tony, se houver algum problema ali de saúde, uma intoxicação, para quem que ela vai reclamar? Ela não tem nenhum controle ali de quem vendeu para ela, então a gente tem uma preocupação para esse tipo de atividade, sim, Tony. Isso é extremamente preocupante. Bom dia, Tony, bom dia, senhor Rodrigo. Eu pretendo abrir uma adega na garagem da minha casa, já que vocês estão falando aí de garagem, não pode trailer, mas pode ir na garagem. Eu consigo abrir uma pequena adega na minha garagem? Bom, eu só dou um pitaco aqui, o cara fala uma pequena adega, daqui a pouco junta um carro, dois carros, som alto, etc e tal, e está a bagunça formada. Vou deixar que o Rodrigo explique isso para o nosso ouvinte. Claro, Tony, são duas etapas, e aqui deixar bem claro, independente do tipo de atividade, se é uma adega, se é uma loja de roupas, enfim, a prefeitura não tem aquele objetivo como alguns divulgaram equivocadamente, até a famosa fake news, que a prefeitura está perseguindo adegas ou donos de adegas, de maneira nenhuma. A prefeitura tem uma preocupação com que os comércios trabalhem regularmente e com que não causem problemas à vizinhança. Esse é o papel da fiscalização da prefeitura. No caso do munícipe ali que quer abrir uma adega, qual que é a primeira etapa que a gente orienta? Antes de abrir, antes de investir um recurso ali, um patrimônio dele, procure a prefeitura por meio da sala do empreendedor, é o setor da prefeitura, fica lá no quarto andar da prefeitura do Paço Municipal, é o setor, Tony, que emite licenças de funcionamento para atividade. Então, esse munícipe vai chegar lá, vai falar, olha, eu moro no endereço tal, quero abrir uma adega. E aí vai ser verificado o que ele tem de documentação ou o que ele precisa para que antes dele abrir, seja dado um alvará para ele trabalhar. Então, essa é a primeira etapa. Procure a prefeitura, regularize antes de investir e talvez perder um dinheiro caso ele não consiga regularizar. A segunda etapa, Tony, é que mesmo ele estando regularizado, aí entra a fiscalização, que é como você falou, às vezes aquele empreendedor começa pequeno e aí vai crescendo e gera transtornos para a população em volta. É um carro com som que para, é aglomeração na rua, é aquela algazar e ele não tem ali um estabelecimento, por exemplo, a garagem dele não vai comportar um número grande de clientes, vai ficar aquela bagunça na rua, de madrugada, incomodando a população, aí entra a fiscalização para disciplinar o funcionamento dele. Então, a primeira etapa, verificar o que precisa para abrir, regularizar e depois trabalhar dentro das regras de funcionamento, Tony. Muito bem. A Sida, pergunto o seguinte, bom dia, Tony, bom dia, Sr. Rodrigo, me chamo Sida. E eu moro no bairro Novo Horizonte e eu sempre fiz salgadinho na minha casa, eu não tenho licença, sempre vendia, os amigas pedem, eu faço, congelo e vendo congelado já há algum tempo. mas me despertou uma vontade de fazer uma marmitaria, ou seja, começar a fazer marmitex e servir as pessoas. Eu já fiz algumas vezes para testar, deu certo, mas eu queria agora fazer legalmente. Eu posso fazer isso na minha casa ou eu tenho que ter um ponto para fazer esse tipo de atividade? legal a pergunta, Tony. Eu até elogio os municípios que estão perguntando antes de abrirem, então é legal já perguntar antes, ter informação para começar a trabalhar correto. O caso dela se enquadra no mesmo caso do município que acabou de perguntar sobre a adega. Então, o que ela precisa fazer? Então, se ela tem a intenção de abrir uma marmitaria, fornecer refeições ali na casa dela, fornecer refeições num volume maior do que ela já faz hoje que é um salgadinho ali para venda, nós orientamos ela a procurar a sala do empreendedor, ver o que ela precisa para regularizar, se é possível, como ela vai trabalhar com alimento. Talvez haja algumas exigências maiores na questão sanitária, mas ela precisa verificar se comporta ali o local, a casa dela, aquele tipo de atividade. Se for possível, ela vai receber uma série de orientações, documentações para atender e regularizar. Se não for possível, a prefeitura vai falar para ela, olha, não pode por isso, por isso, por isso e vai dar um outro caminho para ela, Tony. É, eu acho que é por esse caminho aí, né? E as pessoas perguntando antes evitam uma série de transtornos posteriores, ou seja, você está lá todo vapor para entregar para os seus clientes, chega a fiscalização e você não tem alvará, não tem autorização para isso, se resume no fechamento, né? Fecha de imediato ou existe um prazo? Olha, Tony, assim, existe um prazo realmente, né? Por isso que é importante a pessoa se informar para que ela não sofra algum tipo de fiscalização e aí talvez ali aquele sonho da vida dela, aquele dinheiro que ela batalhou e a gente entende isso, que ela investiu não seja perdido. Então, há uma notificação inicial quando a gente constata um tipo de atividade regular, há um prazo, Tony, ou para a pessoa se adequar, se regularizar, se for possível, ou então para ela encerrar a atividade caso ela não consiga se adequar. Agora, um adendo aqui que é importante fazer, Tony, naqueles casos de atividades que estão funcionando irregularmente e que vem causando problemas para a vizinhança como perturbação, né? Algazarra, aglomeração, enfim, uma série de transtornos, aí a prefeitura não dá tantos prazos assim. Em alguns casos a gente já parte para o fechamento imediato porque o funcionamento daquele tipo de atividade está fazendo um transtorno ali para um bairro ou para uma rua inteira, a prefeitura não pode permitir que aquilo continue irregularmente funcionando por tantos e tantos meses ali, Tony. E nesse caso há uma ação mais rígida e mais rápida da prefeitura. O Cláudio pergunta o seguinte, deixa eu achar o texto dele aqui, bom dia Tony, bom dia Rodrigo, a fiscalização que o Rodrigo trabalha, é a mesma fiscalização da vigilância sanitária? Legal Cláudio, bom dia, não, não é a mesma fiscalização, a fiscalização da vigilância sanitária, ela é vinculada à Secretaria de Saúde do município, nós, fiscalização de posturas, estamos ligados à Secretaria de Proteção ao cidadão, então são fiscalizações diferentes, são atribuições e linhas de fiscalização distintas, mas o que é legal falar, como prefeitura nós temos um trabalho muito bom em parceria, todos os setores da prefeitura aqui, debaixo da condução do nosso prefeito Anderson, trabalham numa sinergia, numa sintonia muito boa, então tanto a fiscalização de posturas quanto a vigilância sanitária várias vezes nós fazemos ações em conjuntos, em conjunto trocamos informações mas são fiscalizações diferentes. Bom, nosso ouvinte mandou uma mensagem aqui para nós dizendo o seguinte, bom dia Tony, tudo bem? Aqui é o Marcos Lopes, seu ouvinte e morador do Urbanova. Tony, eu tenho um processo de supressão de uma árvore que fica na porta da minha casa, deferido desde abril de 2021. Já liguei várias vezes na prefeitura, falei com o Lucas da coordenação, a Carmen, César, Luiz Henrique e nada, sempre falam, Tony, que está na fila e que em breve será feito a retirada. Isso desde 2020. O número do processo está aqui, por favor, Tony, na chuva, na última chuva de sexta-feira, galhos caíram dessa árvore e por sorte não acertou ninguém e ninguém tinha carro estacionado embaixo desta árvore. Consegue me ajudar, Tony, com esse caso? Eu te agradeço demais. Eu acabei de mandar para o Ademir da SSM que está na ausência do Minoro. O Ademir me respondeu o seguinte, bom dia, Tony, vou mandar ver isso já. Te retorno. Excelente, isso mesmo. É estranho como o munícipe colocou tanto tempo, então realmente com certeza a SMC, o nome do Ademir, a secretária de junto que está à frente agora da secretaria neste momento, ver o que está acontecendo, se tem alguma coisa ali que impediu esse serviço e com certeza ele vai dar a resposta pronta para o munícipe para que ele não fique mais tempo na espera, Tony. Os vendedores ambulantes, eles diminuíram bastante na região de São José dos Campos. Vocês continuam intensificando o patrulhamento com relação a isso? Sem dúvida, continuamos, essa percepção do munícipe é realmente algo que está acontecendo na realidade, a prefeitura, o departamento de fiscalização, a prefeitura intensificou essa fiscalização e aí o que é legal falar, Tony, nós não estamos intensificando a fiscalização para punir aquele vendedor ambulante que trabalha legalmente, só para ter uma ideia, ano passado e esse ano nosso prefeito Anderson regularizou mais 74 ambulantes novos, então aqueles que trabalham legalmente, que eles podem trabalhar, a prefeitura tem um olhar de sensibilidade e carinho com essas pessoas, o que nós coibimos, Tony, é aquele vendedor irregular que geralmente vem de outra cidade, você vai lembrar muito bem aí, Tony, um rapaz que até virou alvo aí na mídia que vendia mandioca, né, e a gente foi descobrir que ele vinha de Jacareí, tinha ali um empreendedor por trás dele, então seja, às vezes a pessoa vê a fiscação atuando, fica ali com dó daquele ambulante, mas ela não sabe que é um ambulante ali que tem uma procedência irregular, que vem de uma outra cidade, que causa uma concorrência desleal com os comerciantes aqui do município, então o vendedor ambulante irregular nós estamos combatendo e essa percepção que o município está tendo, nós estamos vendo que está reduzindo bastante aqueles que insistiam em trabalhar dessa maneira ilegal. Bom, hoje então para as pessoas, qualquer um pode abrir um estabelecimento sem problema nenhum, aliás a prefeitura até incentiva lá na sala do empreendedor, né, sem problema nenhum, a fiscalização só existe para fiscalizar os estabelecimentos que não estão agindo da forma correta. É excelente trabalho, aqueles que estão funcionando irregularmente, nosso objetivo é disciplinar o funcionamento de atividades comerciais e garantir que haja ali uma boa prestação de serviço e principalmente que a população tenha o seu direito garantido. Quem quiser entrar em contato com a fiscalização para tirar alguma dúvida ou para fazer algum tipo de denúncia, qual o número? Nós solicitamos que a pessoa ligue no 156, o 156 é o telefone oficial da prefeitura, tanto para denúncia quanto para solicitações, tá bom, Tony? ou se ela solicitar a fiscalização em um momento de emergência, por exemplo, final de semana, madrugada, feriado, um problema que estiver ocorrendo, principalmente perturbação, ela pode acionar pelo 153, é o telefone da Guarda Civil Municipal que trabalha em conjunto com a fiscalização de posturas e nós temos lá o nosso departamento tanto presencialmente ou se a pessoa quiser nos acionar por meio de e-mail também, para tirar uma dúvida maior, um esclarecimento, nós estamos à disposição. Muito bem, está na hora da gente chamar o intervalo, eu quero aproveitar e agradecer aqui o Rodrigo Andrade, diretor de fiscalização de São José dos Campos, obrigado de verdade, daqui a 15 dias volta o Rodrigo Andrade novamente para prestar serviço à população da cidade que mais cresce no Vale do Paraíba que é São José dos Campos. Rodrigo, muito obrigado, uma excelente terça-feira e nós estamos aqui sempre à disposição, lutando, trabalhando para uma cidade melhor. Sem dúvida, estamos juntos nisso, Tony, agradeço aqui o privilégio, a oportunidade aqui, os ouvintes da Cidade Sem Limite, também aqui agradecer toda a equipe técnica aqui nos bastidores da Zero Doze News e estamos aí. Então, foi um prazer e daqui a 15 dias voltamos para prestar mais informações para a população de São José dos Campos. com certeza até a próxima, a gente volta já já depois do intervalo falando com a secretária adjunta da saúde da cidade de São Sebastião, Litoral Norte, não saiam daí. Estamos apresentando Cidade Sem Limite, Cidade Sem Limite. Zero Doze, ROG, ROG, M News. Você sabia que é fácil ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade? Basta seguir a Câmara de São José dos Campos nas redes sociais. Lá, você confere os principais acontecimentos e decisões que impactam no nosso município como projetos de leis aprovados, balanço das sessões, curiosidades sobre São José, agenda cultural e muito mais. Busque por arroba Câmara SJC e mantenha se atualizado. Câmara de São José dos Campos, nosso papel é representar você. Informação com credibilidade. Zero Doze, ROG News. A líder mundial em veículos elétricos oferece condições imperdíveis na Páscoa eletrizante da BYUD original. Somente nos dias 25 a 30 de março, na compra dos modelos BYUD Dolphin, BYUD Sound Plus e BYUD One Plus, você ganha um ano de seguro e cinco anos de revisão grátis ou 100 mil quilômetros rodados para os modelos 5% elétricos que ainda garante um voucher de 100 reais para gastar como quiser na Cacau Show. Acesse original BYUD.com.br e participe. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Informações regionais. Acesse zero dozenews.com.br Vem aí a primeira caminhada para Autista do Vale e Litoral. Um dia cheio de solidariedade, conscientização e muita diversão para toda a família. Marque no calendário. Dia 7 de abril, das 8h ao meio-dia, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Venha celebrar a diversidade e promover a inclusão. É uma manhã inesquecível. Brindes, brincadeiras, aula de dança e super-heróis. A primeira caminhada para Autista do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Porque juntos somos mais fortes. Oferecimento Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Instituto Souza Araújo. Juntos construímos mais do que lares. Construímos esperança. Laboratório Oswaldo Cruz. Sempre com você. Monfredini Transportes. Transformando vidas. Realizando sonhos através de cada entrega. Unimed São José dos Campos. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Monar Esportes. Leve pra Vida. Aldebaran Contabilidade. Vila Afeto. Transformando desafios em superações. Realização. Té Amigos. E Grupo Zero Doze. Atenção. A dengue é uma doença grave e que precisa ser combatida por todos nós. Anote aí algumas dicas para você se proteger. Mantenha sua casa sempre limpa e livre de água parada. Não deixe objetos acumularem água como pneus, garrafas e latas. Use repelentes para se proteger dos mosquitos transmissores da dengue. Juntos podemos prevenir a dengue. Faça sua parte e ajude a combater essa doença. Prefeitura de São José dos Campos. De segunda a sexta, às oito da manhã, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Sempre atento aos casos que acontecem na sua região. Cidade Sem Limite. De segunda a sexta, aqui, na Zero Doze Rock'n News. Voltamos a apresentar na Zero Doze Rock'n News. Cidade Sem Limite. Cidade Sem Limite. Estamos de volta com o Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News, para a gente falar um pouquinho sobre o litoral norte. Falar um pouco sobre São Sebastião, que está ainda num período de festividade, de aniversário, né? e já teve o Carnaval. Teve, você tem ainda, né, essa preocupação na questão da dengue. É muito importante a gente falar sobre esse assunto também. São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé, não é diferente. Todas as cidades, quando chega nessa época do ano, fica realmente difícil. por conta da chuva, acúmulo de água, enfim. Aí a gente tem que perguntar para as pessoas responsáveis pela Secretaria da Saúde, como já falamos aqui em São José, falamos em outros lugares também, enfim, a respeito disso. Toda a preocupação é importante que a partir do momento que se contrai a dengue, não é que você vai contrair, vai ser picado, vai ser contaminado, na verdade, e vai morrer. Não entre nesse desespero, desde que você tenha uma... desde que você tenha uma forma de tratar, né? e eu estou aqui com a Secretária Adjunta de São Sebastião e nós vamos conversar com ela a respeito exatamente disso, né? Porque é muito importante para a cidade, é muito importante para o munícipe ter acesso a essa informação. E a Secretária Maria Ângela, Maria Ângela de Moraes, Secretária Adjunta da Saúde de São Sebastião, já está conosco. Secretária, bom dia, muito obrigado pela sua participação, a sua atenção aqui com o Cidade Sem Limite na Zero Doze News. Oi, Tony, bom dia, é um prazer falar com você e todos os ouvintes da rádio Zero Doze News. Secretária, nós vivemos, estamos vivendo ainda um período muito preocupante com relação a dengue, o mosquito ou a Aedes aegypti. É o transmissor dessa doença que é necessário muito líquido para se manter vivo, né? E não existe nenhuma medicação a não ser para tirar a dor e esperar esse período passar, né? E não deixar ficar desidratado. Como está esse controle em São Sebastião, já que a cidade recebeu muitos turistas no Carnaval, final de ano, Natal, Ano Novo, Carnaval e também agora nessas festividades de aniversário da cidade. Secretária? É, Tony, a nossa preocupação é justamente essa, o número de turistas, as casas de veraneio, muitas casas ainda fechadas, a não preocupação com a organização do imóvel, locais que mantêm acúmulo de água e sujidade, e isso vem preocupando muito a Secretaria de Saúde e estamos ainda com várias ações para combater, né? Busca ativa, eliminação de criadouros, enfim, muito preocupada com essa situação que não é só em São Sebastião, mas em todo o Brasil, em todo o litoral norte. E a questão dos leitos aí, pessoas que estão internadas por conta da doença, são debilitadas por conta da doença, claro, que nisso, esse tipo de doença é tratada em casa, a pessoa se recupera em casa, mas quando o caso se agrava, aí vai para o hospital, como está? É, depende muito da situação desse paciente, né? Dessa pessoa que está com sintomas. Primeiro, é o caso leve, ele vai até a unidade de saúde, hoje temos unidades abertas, todas elas, e cinco unidades sentinelas que ficam com o horário estendido até as oito da noite. Então, a gente orienta que esses pacientes procurem primeiro a unidade de saúde para que lá seja feita uma avaliação inicial pelo médico, a hidratação se for o caso e aí a gente vai acompanhando com os exames laboratoriais. Lembrando que os casos mais graves, eles dependem sim de uma internação e possivelmente se for o caso mais grave ainda a gente transfere para o hospital regional que é a nossa primeira referência regional de Caraguatatuba. Ainda dentro desse tema vocês têm também o trabalho da vigilância epidemiológica fazendo visitas, verificando, orientando, são campanhas de campanhas orientativas, né? Isso, diariamente é feito campanha, a gente distribui folders, tags nas portas, cartazes, enfim, a orientação dos nossos agentes de endemia mais buscativa, ontem foi feito na região central onde a gente verifica o controle de criadores, fazemos também a nebulização veicular, nebulização costal, enfim, uma junção de ações também com a Secretaria de Educação no sentido de educar e orientar as crianças que são nossos multiplicadores e tudo que a gente fala nas escolas é repetido em casa e a gente confia muito na orientação junto à Secretaria de Educação. É, eu acho isso bem importante esse trabalho, voltando agora ainda dentro do tema saúde, a questão de medicamento, medicamento de alto custo aí na cidade de São Sebastião, vocês têm tido problema? Eu já tive alguns pedidos, algumas reclamações com relação à medicação de alto custo em outras cidades do litoral, então gostaria de saber de vocês como está isso. A medicação de alto custo, Tô, ela já é padronizada, ela vem pelo Ministério da Saúde e é padronizada, tem um processo a ser seguido, uma documentação a ser agregada, enfim, nós aqui, algumas vezes, alguns casos, o Estado não envia, mas são muito poucos e quando a gente entra em contato, logo é reposto e é normalizado. Eu fiz essa pergunta... Mas o que a pessoa não entende, Tony, é que tem a medicação que já é padronizada, então assim, tem uma lista que é preconizado e aí sim distribuímos de acordo com esse cadastro. O que acontece muitas vezes é que o paciente, dependendo da medicação que não é da nossa lista de padronização, eles pedem e a gente não consegue atender, mas porque não faz, não está nos critérios que o Ministério disponibiliza para a gente. Eu fiz essa pergunta que eu vou ter o vice-governador aqui numa entrevista, não sei se a semana que vem, estou alinhando aqui e não só, eu perguntei exatamente isso, que se tiver alguma pergunta de atraso de medicação por parte do Estado, a gente aproveita e já aperta o governador quando ele vier aqui e vou fazer isso para Caraguatatuba, eu não tenho informação em Ubatuba, não tenho informação sobre isso, mas já falaria e tem outras cidades também que a gente já mataria dois coelhos com uma cajadada só, por isso fiz essa pergunta, secretária. Sim, sim, então algumas vezes tem um atraso, não há falta, desde que esteja dentro dos critérios de solicitação e esteja padronizado. É a fila para a cirurgia de alta complexidade, sei que também não é vocês que faz, é o hospital regional que tem essa responsabilidade de cirurgias de alta complexidade, mas primeiro passa por vocês, pelas UPAs, enfim, passam pelo CRI do município, né? É isso, tem todo um critério, né? O paciente primeiro passa pela unidade de saúde, depois ou ele pode dar entrada pela UPA, ele é avaliado, ele é encaminhado para o especialista e aí ele entra nessa fila de cirurgias eletivas, né? Chamamos de cirurgias eletivas. E aí ele é encaminhado nesse primeiro momento também para o hospital regional, em alguns casos. outras demandas o próprio município absorve e direciona. Como está essa fila secretária hoje em São Sebastião? Então, depende muito do tipo de cirurgia. Alguns casos como a utopedia, ele tem uma fila ainda um pouco extensa, mas na maioria dos casos a gente consegue atender até o município, né, Tony? Nós aqui de São Sebastião temos uma preocupação muito grande com os nossos munícipes, então, algumas especialidades a própria secretaria já, o município e a secretaria absorve e tenta e consegue atender. É, eu falei inclusive com o secretário da saúde do estado de São Paulo e a gente falava um pouquinho de uma cirurgia um pouco mais complexa que seria realmente uma cirurgia de alta complexidade que seria da endometriose que teria que fazer uma retirada do útero e outras coisas seria uma cirurgia realmente grande e demorada, né, esse tipo de cirurgia aí para São Sebastião tem uma demanda alta ou está controlado, secretária? Tony, aqui está controlado, a gente tem ainda alguns pacientes em espera, mas contratamos um serviço de cirurgia ginecológica específico para atender as nossas mulheres, então, temos aqui um programa de cirurgia ginecológica, os casos eles são apontados pelas unidades de saúde, pelo especialista e ginecologista e ele é encaminhado para o nosso especialista no hospital, onde é feita avaliação, exames pré-operatórios e encaminhamos essa paciente para a cirurgia, então, a gente tinha sim uma fila grande, né, que agora já está bem reduzida e a gente consegue atender bem as nossas mulheres, mas com a cirurgia que foi feita um contrato pela Secretaria de Saúde pelo município. Uma das especialidades que a gente observa, pelo menos em outras cidades, a gente fala para muitas cidades, né, e a gente sempre obtém essas respostas das secretárias ou dos secretários, enfim, de quem comanda essa pasta, que a especialidade pediatria está ficando escasso, né, ou seja, o médico especialista em criança está acabando pelo que a gente consegue entender. Estão sendo substituídos por que tipo de especialidade, secretária? Não, eu acho que a substituição, Tony, não existe, né, cada especialista é dentro da sua área. O que acontece, sim, é alguns especialistas em medicina que, como você falou, está ficando escasso por conta da... Agora muda um pouco, né, tem muito ortomolecular, tem muito estética, então os médicos, eles migram para outras áreas e existe sim uma dificuldade em neuropediatra, pediatria, porque o profissional, ele acaba tomando outro rumo, né, mas um não substitui o outro, de jeito nenhum. É, porque são, realmente não existe a substituição, mas tem que haver alguém que cuide das crianças, né, numa falta. mas temos pediatra aqui ainda, viu, graças a Deus temos sim e assim, a busca sempre feita é nos especialistas, a gente sempre corre atrás de procurar especialistas sim. Uma outra demanda também muito complicada na rede pública e eu gostaria até de falar sobre isso com a secretária é dermatologista, como está essa questão? eu acho que para a rede pública é uma das especialidades um pouco mais difícil, né, pelo menos que a gente acompanha em outra cidade, eu quero saber São Sebastião. É, temos sim uma dificuldade, tínhamos uma dificuldade grande com o dermato, mas a gente já tinha o nosso dermatologista aqui e agora conseguimos um outro especialista dermatologista para atender na rede municipal também. Graças a Deus a gente consegue correr atrás e procurar o especialista e conseguimos mais uma vez. Então, vamos ter mais um dermatologista atendendo na cidade. É muito importante por conta também da situação de câncer de pele que vem fomentando muito, né? Sim. E, enfim, conseguimos mais uma vez, Tony. Isso é bem bacana e eu fico até feliz porque eu citei essa questão do dermato pela questão da alteração climática de vocês, né? Ou seja, chove, mas está calor, então é calor intenso, então o clima aí do litoral norte é muito sol, pele exposta e nem todo mundo se protege, né? Exatamente, a radiação, enfim, não só aqui, mas aqui com mais potencialização do que os outros municípios, né? O litoral todo, a exposição solar propicia isso, então, esse especialista para a gente veio agregar nesse momento. Bom, como no Brasil as pessoas gostam de receber tudo doado, gostam de doação, a prefeitura de São Sebastião tem algum programa ou alguma campanha com relação a essa questão aí de pele, proteja a sua pele, tem alguma campanha que vocês fazem de distribuição aí de protetor solar para o pessoal, não digo para os turistas, mas para quem mora em São Sebastião? É, na verdade, doação de protetor para a município não nesse momento ainda, né? A gente tem a conscientização do uso, a não exposição aos raios solares, mas, assim, para os nossos funcionários que vão para a rua, os nossos agentes de combate a endemias, os nossos agentes de saúde, eles recebem sim o protetor para que faça uso diariamente nessa busca ativa aos casos, a visita domiciliar ele tem sim, agora para o município ainda não. É, eu pensei por se tratar de uma região muito quente, né? Enfim, também não seria viável a prefeitura sair distribuindo isso, né? Porque para a população é assim, se você dá para hoje, eles já querem amanhã e que isso faça parte já do protocolo mensal e anual da população. É uma pergunta que eu fiz aqui apenas por curiosidade, né? Curiosidade, né? Exatamente. Mas que bom, secretário, fico feliz em saber que existe, né, esse comando aí na saúde, né, o vice-prefeito que é o secretário titular aí da saúde de São Sebastião, capitaneado aí pelo prefeito Felipe Augusto, isso é bem importante. Exatamente. Isso é muito importante, essa parceria, viu, Tony? Pois não. Nós aqui trabalhamos coesos, né? Temos o nosso gestor, o prefeito, que nos dá subsídios para trabalhar diariamente, o secretário de saúde e vice-prefeito, ele vem comandando a nossa secretaria com êxodo e assim, sempre, ele fala muito e nós aqui somos os olhos dele, ele tem uma equipe coesa, que trabalha bem e que ele tem a total confiança na execução dos trabalhos. Então, a gente se sente muito seguro e bem direcionado aqui na Secretaria de Saúde, bem comandado aqui na Secretaria de Saúde. É, isso é bem importante, estou abrindo aqui até abrir uma pergunta aqui, né? Tony, você poderia perguntar quando não é solicitado os remédios padronizados, o que a gente tem que fazer quando não tem, né? Solicitado e o remédio não chegou. A pessoa tem que fazer o quê? É um remédio que ela necessita para se manter ali, enfim, tem medicação, tem pessoas que dependem dessa medicação diária, o que fazer? Isso, depende do que ela, qual ela já tem esse processo, são situações diferentes. Vamos lá, quando a pessoa entra no nosso, nos nossos critérios, ela tem o processo aberto, o medicamento, ele é ofertado, ele já está na nossa lista de medicações padronizadas, a gente vai, junto aos farmacêuticos e coordenadores almoxarifado, entrar em contato com o Ministério e saber o porquê desse atraso e ficar atento e cobrando isso diariamente. Tem situações, Tony, que a pessoa não tem direito ao medicamento ou não tem padronizado e aí a gente tenta ver o que pode fazer para ajudar esse paciente. A Denise pergunta o seguinte, Tony, aproveita aí a secretária de junta, pergunta para ela o que é ou o que são remédios padronizados. padronizados? Padronizados é uma lista que vem do Ministério de medicamentos que são padronizados pelo Estado ou pelo governo. É isso, está dentro da padronização, são medicamentos ofertados pela rede pública, que não são todos, Tony, porque tem aquela lista de medicamento que já é padrão e tem aquelas que começam a ser prescritos pelo médico, eles não estão dentro da padronização. Quando o médico, ou seja, o Estado atrasa, só para finalizar, aqui a pergunta do Benedito, Tony, quando atrasa essa medicação de alto custo que é enviado pelo Estado e a gente necessita da medicação como você citou aí, a gente não pode ficar sem a medicação, que providência a gente pode tomar? A Prefeitura, ela compra a medicação, envia para a gente, eu falo isso, porque é uma medicação de 250 reais, como é que a gente faz? Morre disso? A Prefeitura não pode comprar, não, não morre, a Prefeitura não pode sair comprando medicação, porque não é só ele, não é só esse usuário, tem vários usuários de medicamentos, são várias pessoas, o que a gente pode e faz é cobrar diariamente, ficar em cima e pedir para que isso seja reposto e ficar atento nisso, agora, comprar medicamento, não é só esse paciente, são vários pacientes, são várias medicações, enfim, é muito difícil isso atrasar, geralmente, quando isso acontece, ficamos atentos e cobramos diariamente, mas sair comprando medicamento, a gente não pode fazer isso. Bom, então, nesse caso, o paciente espera, dá um jeito e aguarda até que o Estado forneça, né? Deixando bem claro que nós, aqui da Secretaria, diariamente cobramos isso, ficamos atentos e fazemos essa interface com o município, ligando para ele, falar, olha, já entramos em contato, vai chegar dia tal, assim que chegar, a gente entrega para você ou a gente comunica para você vir buscar. Muito bem, Secretária, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Sem Limite, na Zero Doze News e espero que vocês tenham aí o controle da dengue, que é o assunto em pauta, né? E que as pessoas sejam conscientes, cada um, em suas casas, de não deixar água acumulada, de manter o seu quintal limpo e um detalhe muito interessante, não jogar lixo em terreno baldinho ou terreno que não lhe pertença. Existe, provavelmente, uma forma de retirar o lixo aí da sua casa e isso você contribui para o aumento da criação do mosquito da dengue. Então, fica esse alerta aí. Isso, fica alerta no seu terreno, na sua casa, não deixar água parada e seu vigilante também. Tony, temos aqui um número para ligação, se por favor você encontrar nas proximidades da sua casa alguma casa fechada, casa de veraneio, piscina, liga para a gente, a gente vai fazer essa busca ativa e tomar cuidado com a nossa redondeza. Por favor, Tony, o número 3891-3423. 3891-3493? 3, 4, 2, 3. Tá. Vamos repetir na íntegra, secretária, por favor? Sim. Então, por favor, qualquer sinal de criador, de foco, de dengue, piscina com água parada, galão de água, pneu, suje de idade, entre em contato com a Secretaria de Saúde e faça a denúncia. 3891-3423. Essa denúncia é anônima, a gente vai até a residência, faz essa busca ativa e combate esse criador. Isso serve também para as embarcações que ficam paradas aí, pescadores, enfim, serve para eles também esse cuidado, né? Para todo e qualquer munícipe que sinta-se lesado em relação a isso. Secretária, muito obrigado pela sua participação, secretária adjunta da cidade de São Sebastião, muito obrigado por esta entrevista, eu acho que foi importante para a gente alertar a população dessa cidade que está em ascendência, muito bem administrada, pelo que a gente observa aqui com as colocações dos secretários e também do próprio prefeito, eu falei com a secretária Maria Ângela de Moraes, adjunta da Secretaria de Saúde de São Sebastião. Muito obrigado, uma ótima terça-feira para vocês aí em São Sebastião. Eu que agradeço, Tony, um bom dia, uma ótima semana. Obrigado. e é dessa forma que a gente encerra aqui essa conversa importante com a secretaria, né, a respeito desses problemas aí. Vamos para a ouvinte. Bom dia, Tony. Tony, como você comentou que a EDP é comprometida, acabei de mandar para você imagens, vídeos e fotos com relação ao trabalho da EDP. Olha só em quais condições a EDP deixou toda essa área. Então, a EDP pode estar comprometida em outros lados da cidade onde tem mais visibilidade. Aí agora, onde não tem muita visibilidade, é esse o tipo de trabalho que a EDP entrega. E eu gostaria também, como você falou que a EDP é comprometida, gostaria de saber o porquê a EDP não faz um trabalho preventivo. O porquê esse trabalho preventivo? Em todas as chuvas, dá um pouquinho mais de vento, sempre cai a energia. Sempre cai. E toda vez choveu sem energia. E até religar, demora muito para religar a energia. Então, Tony, eu gostaria que você cobrasse o pessoal da EDP com relação a isso também. Um trabalho preventivo para a gente não ficar sem energia. Dá um vento pequeno, uma chuva pequena e já fica sem energia e demora demais para religar. É uma situação muito complicada com a EDP. Nos ajuda, Tony, por favor. Uma outra coisa muito importante, Tony, lembrando que a gente paga IPTU urbano. e olha só pelas imagens e vídeo, você pode constatar que é toda característica rural. Então, se a gente pagar IPTU urbano, não condiz com o que a gente paga. É muito complicado. O que você pode nos ajudar, Tony, por favor? Sempre teve muito ruim, muito ruim aqui, agora sem estar lastimável a situação. Está inviável, intransitável, triste de se ver um local desse, jogado dessa forma. Mais uma vez, obrigado, Tony. Dá uma força, nos ajuda em alguma coisa. Pode ter certeza que eu vou ver o que eu consigo fazer aqui para você, sim. E eu não retiro o que eu disse com relação a EDP ser comprometida. Tudo que eu tenho pedido aqui para a EDP, eles têm feito muito rápido. Eu acho que ninguém é perfeito. Com relação ao seu bairro abandonado, você sabe que com o prefeito que vocês têm aí na cidade de Jacareí, o seu bairro vai continuar abandonado até que esse prefeito saia daí entre alguém comprometido. Vocês pagam o imposto urbano e, na verdade, vocês moram numa região rural. Eu acho que é falta de comprometimento. O que não pode acontecer é entrar um prefeito de birrinha, um prefeito com mentalidade infantil, tipo, ah, não, me cobrou agora que eu não vou fazer. Gente, nós precisamos de pessoas comprometidas, pessoas que olhem para o bairro que entre para administrar uma prefeitura com o objetivo de resolver todos os problemas da cidade deles. Sem exceção, independente que seja oposição, situação, que ninguém gosta dele no bairro, não importa. Você é prefeito da cidade inteira. Você tem a obrigação, o comprometimento de resolver os problemas da cidade inteira, independente de política contrária. o dia que tiver um prefeito desse na cidade de Jacareí, a sua cidade vai ser muito melhor. Então, o que adianta? Ah, mas ele resolveu o problema do centro da cidade. A maioria dos prefeitos fazem isso. O Batuba, por exemplo, eles fazem o melhor para o centro e dane-se a periferia que sofre todo o tempo com barro, com lama, com buraco, estão abandonados. Então, são prefeitos incompetentes, prefeitos que não deveriam nem ser chamado de prefeito ou de líder de uma cidade. Essa é a pura realidade. Então, vocês vão votar agora no final do ano. Vote certo, porque dependendo da sua escolha, você vai trocar seis por meia dúzia. Se a sua cidade tem um prefeito que está fazendo, mantenha ele, porque depois o sofrimento é maior e é de quatro anos. Em Jacareí, escolha uma pessoa certa e tire todos esses vereadores aí, porque são outros que são coniventes com tudo isso que está acontecendo. Aí, nesse bairro que você me mandou, quantos vereadores foram aí olhar esse abandono aí? Eu tenho certeza que nenhum, sabe por quê? Estão aconchavados com o prefeito. Isso é ridículo, é falta de caráter, não eleja os vereadores que aí estão na sua cidade de Jacareí, lá na cidade de Ubatuba, piorou. Troque tudo. Se você tem uma Câmara Municipal trabalhando em prol da sua cidade, mantenha. Se você tem um prefeito que está mantendo e dando retorno a você, liderando a sua cidade, fazendo jus ao seu voto, mantenha. Se ele não está fazendo nada, tire. Depende de você. Você agora, no final do ano, no dia da eleição, e agora, nesse período, você vai ser a pessoa mais importante e valorosa para esses políticos. A partir do momento que eles conseguirem o que eles querem, você não presta mais. Nem falar com eles você vai conseguir. Cuidado com isso. e cuidado com esses que querem ser prefeito que começam a malhar a sua cidade, destruir a sua cidade. Só encontra coisas ruins na sua cidade para mostrar que a cidade está ruim e que ele vai fazer melhor. Mentira. Mentira. porque só quem está lá, quem sabe a receita do município e tem que ser administrador. Se você administra no pouco, pode ter certeza que no muito você vai fazer milagre. Vamos embora? Tchau. Você ouviu na 012 Rocking News Cidade Sem Limite Cidade Sem Limite De volta amanhã às 8 da manhã